Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Um decreto do prefeito Eduardo Paes tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os servidores do município do Rio. A medida foi publicada no Diário Oficial. Além do Rio, outras cidades como São Paulo, por exemplo, já tinham adotado a obrigatoriedade. Segundo o texto, a recusa sem justa causa em submeter-se à vacinação contra a Covid-19 caracteriza falta disciplinar. A Prefeitura explicou em nota que a Secretaria de Fazenda ainda vai regulamentar o decreto para fixar as formas de comprovação, incluindo as penalidades. De acordo com o decreto, também estão obrigados a se vacinar empregados públicos municipais e prestadores de serviço. E na manhã desta quarta-feira, uma baleia foi encontrada morta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio. Medindo cerca de oito metros, o corpo do mamífero estava próximo à descida da Avenida Niemeyer, no canto do lado esquerdo da orla. Banhistas e moradores da região registraram as cenas. No mês passado, em Maricá, na região metropolitana do Rio, duas baleias jubarte foram encontradas mortas na praia de Ponta Negra. Um grupo de biólogos da UERJ examinou o animal, mas não conseguiram determinar a causa da morte, em razão da sua decomposição avançada. Uma equipe também foi enviada para coletar material para autópsia do animal, que foi encontrado hoje em São Conrado. Os restos do mamífero foram levados para o Centro de Tratamento de Resíduos do Anaia, em São Gonçalo. O Boletim TV Universo 1ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro de toda a nossa programação. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto